Hoje é o Dia Nacional do Cerrado. O bioma, Ana, ocupa 25% do território nacional, com mais de 200 milhões de hectares. E para celebrar a data, foi atualizado o Plano de Manejo do Parque Nacional de Brasília. O Cerrado está presente em 11 estados. É a segunda maior formação vegetal do país após a floresta amazônica. E até agosto deste ano, segundo o IBAMA, as multas por desmatamento aumentaram 84%. Já os termos de destruição de equipamentos usados em crimes ambientais tiveram alta de 130% no bioma. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando muito fortemente para que a gente conclua o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado com foco não só nas ações de comando e controle, mas também de uso sustentável das áreas já abertas para que a gente possa frear a expansão sobre novas áreas. E neste 11 de setembro, Dia Nacional do Cerrado, o Plano de Manejo do Parque Nacional de Brasília foi atualizado. Em 2006, o Parque Nacional de Brasília foi acrescido de 12 mil hectares. E essa área nova, de 12 mil hectares, ainda não tinha um plano de manejo sobre ela. Então, a importância desse novo plano é exatamente olhar para o conjunto do parque, que são 42 mil hectares, somando-se a esses 12 mil hectares ampliados em 2006, e estabelecer as grandes zonas, aquelas áreas que passarão por usos distintos. E aí